Tudo posso naquele que me fortalece, sendo uma verdadeira muito importante, uma verdade muito importante, que nós precisamos aprender. Qual é? Jesus é a minha força, é a tua força, glória a Deus. Nosso sustento e a nossa alegria vem do Senhor Jesus. De toda a nossa vida depende dele. Com Jesus podemos passar por todo tipo de situação. Aplicação ainda nos dá força para continuar, para lidarmos e para sairmos desses problemas. Aplicação para as nossas vidas desse versículo. Jesus disse que iremos enfrentar também dificuldade neste mundo. Também disse que ele venceu o mundo, João 16, 33. Não precisamos ter medo, glória a Deus e aleluia, do que podemos enfrentar, porque sabemos que Jesus vai à nossa frente. Ele nos dá força em todas as circunstâncias.